Vamos tirar agora o dock de carga. O dock de carga ele já é um flex que ele é bem colado na placa, tá? Então eu preciso aquecer. Mas antes do aquecimento eu vou remover todos os parafusos que prende ele. Então tem aqui um, dois, três, quatro, cinco. Esses dois eu já tirei, né? Para remover o alto-falante. Então eu tenho que remover mais cinco parafusos. Seis, sete aqui. São sete parafusos. Sempre na sequência. Então eu sei que na hora de montar eu não vou me confundir porque eu tenho os parafusos já um do lado do outro na sequência, né? E na mesma posição. Aqui, por exemplo, eu tirei um parafuso e eu tenho um guia. Esse guia eu vou tirar daqui do iPhone e também vou deixar na mesma posição que eu tirei aqui, do lado do parafuso. Eu sei que na hora de colocar eu vou colocar ele dessa forma ali na posição dele. Porque se você muda, altera a posição da peça que você tira, na hora de colocar, para quem não tem experiência, também se confunde. Então tirou, deixa na mesma posição. Ó, tenho mais dois parafusos bem pequenininhos aqui que também prende o flex. Então eu vou tirar. Ó, quem olha e vê os parafusos dessa forma aqui fala, nossa, está bagunçado, né? Mas não está. Está exatamente na posição que eu tirei daqui. Então na hora de montar eu vou saber que esses dois é daqui, esse é dali, esse daqui. Eu tenho a posição certinha deles. Quem está desmontando, removendo os parafusos, entende. Tá? Quando você fizer isso aí na sua bancada, você vai entender o que está acontecendo. Às vezes parece um pouco confuso, mas na prática você vai ver que isso aqui vai ajudar muito. Tranquilo, removi todos os parafusos. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se não falta nenhum. Agora eu vou aquecer na mesa de aquecimento esse flex para remover com facilidade. Se eu puxar de qualquer jeito aqui, pessoal, sem aquecer, eu vou rasgar o flex, tá? Então às vezes a gente não quer danificar a peça. Se for para colocar o novo, beleza, você pode tirar de qualquer jeito ali. Pode puxar, rasgar, não tem problema. Agora, eu não quero danificar esse flex. Eu estou abrindo o aparelho só para mostrar para vocês. Então eu vou mostrar a remoção da forma correta. Vamos aquecer um pouquinho aqui. E aí ele vai sair com muito mais facilidade. Deixa uns três minutos, tá? O mesmo processo que a gente fez para a remoção da bateria, para a remoção da tela, né? Uns três minutinhos é o suficiente. Passando os três minutos, vamos tirar o aparelho aqui da mesa de aquecimento. Lembre sempre de pôr a luva, né? Para não se queimar. Deixa eu colocar essa tela um pouquinho mais para cá. Ó, você pode vir puxando o flex, que ele vai se soltando da carcaça, tá? Com cuidado, né? Sem forçar muito para não rasgar. Se ficar muito preso, aí você pode ajudar com a espátula, né? Vem com a espátula por baixo, vai soltando, vai descolando o flex. Tomar bastante cuidado aqui com os microfones, ó. Que o microfone fica bem colado na carcaça também. Você pode vir aqui e separar o microfone da carcaça, ó. Descolar aqui, ó. Dessa maneira. Aqui também. Passa a espátula, descola. Consegue ir levantando, ó. Com cuidado sempre. Observou que tem alguma coisa prendendo, vai lá, passa a espátula. Se tiver necessidade, pode pegar o álcool isopropílico, passar um pouquinho ali onde está bem colado, que ele vai ajudar a descolar. Ó, soltou o flex. Aqui tem o flex de carga. Isso aqui a gente troca bastante, tá? Mas para trocar esse flex aqui, também não precisava desmontar tudo isso aqui, né? A gente tinha acesso. Era só remover o alto-falante, tirar a tela, remove o alto-falante e você já consegue remover o conector de carga, né? O dock de carga. Agora a gente vai dar sequência. A gente vai dar sequência.